Começa agora na Vibe Mundial. Encontros com Sanger Man, um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Sanger Man, oferecimento Fraternidade Pax Universal, entidade metafísica e livraria esotérica. Olá, querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida e o propósito guia as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Estamos num momento muito importante, início de ano, novas resoluções, iniciou o ano novo chinês, nós temos várias energias para compartilhar com os nossos amigos. E hoje é dia mundial da rádio, então nós parabenizamos a Vibe Mundial e agradecemos pela oportunidade de estarmos há 25 anos com vocês no ar. Não é mesmo, Bueno? Verdade. Então vamos às nossas lições de hoje, sempre começando com ele, Paramahansa Yogananda, esse ser maravilhoso de luz que veio de lado oriente, aqui para o ocidente e trouxe para nós o yoga. Na lição de hoje, como vocês sabem, ainda nós estamos no capítulo que fala sobre o relacionamento guru-discípulo. E hoje ele nos diz o seguinte, De Swami Shri Uksawa ao seu discípulo Paramahansa Yogananda, serei seu amigo agora e por toda a eternidade, quer esteja você no mais baixo plano mental ou no mais alto plano da sabedoria. Serei seu amigo, mesmo se você errar, pois é aí que precisará da minha amizade mais do que qualquer em outra ocasião. Falou assim Paramahansa Yogananda. Outro ser que nós acompanhamos é ele, Mahatma Gandhi, que também é do Oriente e também é da Índia. E na lição de hoje, ele nos diz o seguinte, Trabalho pela libertação da Índia, porque o meu Sudeste me ensina que, tendo nascido e herdado a sua cultura, sou mais apto a servir a Índia e ela tem prioridade de direitos dos meus serviços. Mas o meu patriotismo não é exclusivo. Não tem por meta apenas não fazer mal a ninguém, mas fazer o bem a todos no verdadeiro sentido da palavra. A libertação da Índia, como eu a concebo, não poderá nunca construir ameaça para o mundo. E foi dessa maneira que, através da filosofia da não violência, Mahatma Gandhi levou a libertação da Índia junto ao Império Britânico. Como vocês sabem, nós somos muito amigos dos índios norte-americanos, sempre apresentando-os em todas as esferas das nossas mídias. E nós estamos, nesses meses, aqui, mostrando o código de ética dos índios norte-americanos, que são 20 princípios de sabedoria herdados pela inspiração da sua visão a respeito da natureza, dos animais, dos minerais, dos vegetais e de todas aquelas sabedorias ancestrais que eles herdaram. Nós estamos, então, hoje, no sétimo, vamos dizer assim, princípio dessa sabedoria. Respeite os pensamentos, desejos e palavras de outras pessoas. Nunca interrompa ou ridicularize os outros. Permita a cada pessoa o direito da expressão pessoal. Muito bem, lembrando que, neste ano de 2021, os tempos que estão abertos são O do fogo violeta, do mestre Saint-Germain, o tempo da sabedoria e compreensão, do mestre Kutumi, e o tempo da ciência, cura e verdade, do mestre Hilarion. O tempo que está aberto planetário, nesse período que vai de 15 de janeiro a 14 de fevereiro, ou seja, até amanhã, é o tempo da vontade divina. Do mestre Elmória, onde a chama é azul rei com raios cristalinos. A virtude é a vontade divina. E a música é o entry of the quest, da ópera de Tão Hauser, de Wagner. Ainda temos aberto, nos planos de luz, o templo que fala sobre o progresso e a intensidade. Esse templo estará aberto do dia 21 de janeiro a 19 de fevereiro. O mestre e o hierofante, portanto, é aquário e a chama é violeta. As suas virtudes são a liberdade e o progresso espiritual. E a música é aquela sinfonia, que é a mais difundida e apresentada pelo mundo todo, e é a sinfonia número 9, a nona, de Beethoven, através do seu primeiro movimento. É isso, Carmen. Pois é, e nós estamos num momento muito especial. Primeiro nós queremos novamente agradecer a Vibe Mundial pelos 25 anos que nós estamos aí, com todos vocês, compartilhando os ensinamentos dos mestres da Fraternidade Branca Universal, principalmente do bem amado mestre Sanjermen. E ao longo desses anos, né, Bueno, nós fizemos o programa ao vivo, por telefone, de vários países. Do Egito, dos Estados Unidos, de dentro do avião, sobrevoando o Canadá. Lembra? Lembro, claro. E a gente, e nós agora estamos novamente por telefone, né, hoje inclusive está chovendo muito aqui, então desculpem se a linha não está bem clara, mas estamos juntos na energia e na sintonia da força de Deus. Então eu quero agradecer novamente a Dona Lucie, toda a direção da Rádio Vibe Mundial, pela força, pela luz, pela energia, pela solidariedade, pela amizade, e por ter criado essa rádio, a rádio da boa notícia, a rádio que tem espiritualidade, a rádio que leva coisas boas para todo o nosso Brasil e para o planeta, através das plataformas digitais. Então nós fomos muito gratos, né, Bueno? Verdade. Lembrando, né, Carmen, que os programas eram feitos ao vivo, sempre quando nós estávamos viajando. Ele sempre foi feito ao vivo, ou seja, não importa em que lugar do planeta nós estivermos. Chegava no sábado, às 18 horas, como era antigamente, e depois passou para as 19. Verdade. Não importando o local, nem a distância, nós entrávamos ao vivo na rádio. É, por telefone, como agora. É, e você se lembrou muito bem que uma vez nós estávamos indo dos Estados Unidos para o Canadá, justamente para nós estarmos presentes em peregrinação com o nosso grupo, lá em Banff, onde fica o Palácio do Plano Etérico do Arcanjo Miguel. E nós estávamos no avião e nós estávamos no avião e tinha no avião, naquele tempo existia, assim, nas poltronas, o telefone. Nós pegamos o telefone dentro do avião, no ar, no espaço. E ligamos diretamente para a rádio, naquela época, a rádio mundial, ainda não era a Vibe. E nós falamos diretamente no nosso horário, quando todos os peregrinos que estavam naquela viagem, que acompanhavam o nosso grupo, para falar também no ar, diretamente na rádio, dizendo da sua emoção daquela peregrinação. Uma vez que nós estávamos saindo de Monte Shasta, estávamos indo direto para Banff. Uma coisa, assim, extraordinária. E como você falou, nós já falamos diretamente do Egito, nós já falamos diretamente da Índia, nós falamos diretamente da Grécia, nós falamos diretamente de Portugal, nós falamos diretamente dos Estados Unidos, falamos diretamente do Peru e falamos diretamente de todos os pontos que nós já estivemos no Brasil. No Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Então, nós queremos, através dessa maneira e da responsabilidade que é estar no ar sempre aqui na Vibe Mundial, mostrar aos nossos ouvintes, que nós estaremos levando a mensagem do Mestre Saint-Germain aonde quer que estejamos. Não é verdade, Carmen? Pois é. E realmente é um momento, esse final de semana, para nós, né, Buena? É um momento de festa, de celebração. Amanhã, 14 de fevereiro de 2021, nós celebramos 33 anos que eu pisei em Mount Shasta pela primeira vez. Na época, eu morava em Los Angeles, onde eu fiquei de 87 para 88. E, num final de semana, os meus amigos do templo maçom, misto, que eu frequentava, convidaram para passar um fim de semana numa montanha, que era justamente em Mount Shasta, que eu nem sabia que existia. E nós dirigimos 11 horas de carro de Los Angeles até Mount Shasta. Nós chegamos à noite e, então, eles tinham alugado uma casa. E, no dia seguinte de manhã, quando eu acordei, eram 6 horas da manhã, nevava muito, estava muito frio, porque é inverno nessa época do ano na América. E o Mestre Saint-Germain estava na minha frente, no quarto, e pediu para eu sair da casa, que ele queria me mostrar alguma coisa. Eu falei, olha, já que você está aqui na minha frente, podia conversar aqui mesmo, porque está frio. Ele falou que você precisa ver algo. Então, eu coloquei vários casacos, saí, e foi quando eu vi a montanha. E, em cima da montanha, tem o Templo de Luz do Mestre Saint-Germain, que é um lugar que eu conheço desde criança, quando eu vou dormir, eu sonho que eu estou nesse lugar, conversando com o Mestre Saint-Germain e com outros espíritos, enfim. Eu só não sabia que o templo dele, geograficamente, ficava localizado lá. E ele pediu que nós organizássemos uma conferência internacional de metafísica no Brasil, na lua cheia de touro daquele ano, que em 88 foi 1, 2 e 3 de maio. Eu só poderia voltar para o Brasil duas semanas antes do evento e que eu voltasse todo ano em Mount Shasta, no dia 13 de agosto, para ele reabastecer o meu corpo e dar as diretrizes do trabalho da Pax. Os trabalhos da Pax, esse ano, celebramos 40 anos. Começou em 81. E, então, foram momentos, assim, de muita força, muita luz. Então, amanhã, nós estamos celebrando 33 anos que pisamos pela primeira vez naquela montanha sagrada. Um lugar fora desse planeta, literalmente. A cidade é super pequena, tem 10 mil habitantes só, no meio de três parques nacionais, muitos pinheiros, muitos animais. A Via Láctea, você consegue ver, assim, maravilhosamente. Várias estrelas cadentes, chuvas de meteoros, outras atividades espirituais que acontecem no mundo visível e no mundo invisível. Então, eu quero deixar aqui registrada a minha eterna gratidão ao bem-amado Mestre Sanger Man, a todos vocês ouvintes da Vibe Mundial, que também acreditam que a espiritualidade faz a diferença na nossa vida. Porque quem não tem fé nesses momentos de desafios que nós estamos passando desde o final de 2019, quase 8 bilhões de pessoas, eu, sinceramente, não sei como é que as pessoas estão se virando. Porque nós temos que ter uma base sólida na fé, na espiritualidade, no respeito mútuo, através do poder supremo de Deus. E o Mestre Sanger Man é esse grande ser que assumiu o governo oculto do mundo em 1º de maio de 1954, trazendo a Era de Aquários, a transmutação do karma negativo e a energia da iluminação. Então, minha eterna gratidão ao bem-amado Mestre Sanger Man, minha eterna gratidão à Vibe Mundial por nos acolher há 25 anos aí com o nosso programa Encontros com o Sanger Man, e a você, querido amigo e ouvinte, que está chegando agora, e a você que já acompanha o nosso trabalho, como, por exemplo, em várias das pregnações fora do Brasil, o Tomás era o nosso operador de som e ele continua com a gente aí quase todos os sábados na nossa querida Vibe Mundial. E eu quero aproveitar para dizer que a sede da PAC está abrindo só alguns dias pontuais, em alguns eventos, mas eu estou ao vivo de segunda a sexta, às 15 horas, nas nossas mídias, orando, rezando para a bem-amada Mãe Coim e para todos os seres de luz. Então, é isso. Né, Bueno? Verdade. E como você já tocou no assunto também, lembrarmos aos ouvintes, né, que ontem começou, através do calendário chinês, o ano do búfalo, ou do boi, ou do touro, como alguns gostam de falar também. Lembrando que neste ano é o boi de metal, é o boi de metal, porque no calendário chinês existem cinco elementos também, a água, a terra, a madeira, o fogo, o fogo e o próprio metal. Então, este ano é o boi de metal, e só se apresenta no mesmo elemento de 60 em 60 anos. E como são cinco elementos, e cada elemento se apresenta no mesmo animal de 12 em 12 anos, esse boi de metal, a última vez que ele apareceu, foi em 1961. Através do calendário chinês, que faz esse ano 4.719 anos, que começou ontem, dia 12 de fevereiro, e vai até o dia 31 de janeiro de 1922, aonde, nesse dia, então, estará entrando o animal que é o tigre. Lembrando que no calendário chinês é diferente do calendário, vamos dizer assim, astrológico ou astronômico, aonde a Terra, depois de fazer uma volta completa em torno do Sol, significa um ciclo, no calendário chinês, e isso é feito através da Lua, é um calendário lunar, que é distribuído em 12 meses de 28 dias. Lembrando que os 12 signos do calendário chinês são o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente ou a cobra, o cavalo, a cabra ou o bode, o macaco, o galo, o cão ou o cachorro, o javali ou o porco. Desses 12 animais, eles são atribuídos através de um sermão, de uma palestra, que ia fazer o mestre Gualtama Buda, e ele chamou a todos para esse sermão, mas só esses 12 animais que se apresentaram. Por isso, eles são os escolhidos para o calendário e para o horóscopo chinês. Lembrando que o calendário mais antigo que existe é o calendário hebraico, que nesse ano faz 5.781 anos, ou seja, tem mil anos a mais do que o calendário chinês. Uma vez dito isso, lembramos que para esse ano nós teremos o significado do boi, a justiça, a lealdade, a construção, a intuição, a franqueza e a paciência. O significado do metal é a ambição, a determinação, o sucesso e a autossuficiência, lembrando também que nós temos a teimosia e a impulsividade. E no significado da sua energia ang ou in, o boi é in, a sua energia feminina mostrando a sua persistência, conforto, beleza e liderança. Chegamos praticamente ao fim do nosso programa, Carme. Pois é, nós queremos então convidar todos os nossos amigos ouvintes a orarem pela paz, a vibrarem luz, amor, gratidão, sintonizarem sempre no coração, aproveitar essa lua nova, esse ano novo da energia de toda a força do Oriente, o ano do boi, para que possamos juntos atrair a serenidade, o trabalho, a justiça, a igualdade, o amor incondicional. Então, gratidão a todos e vamos aí, seguindo o fluxo de Deus e a agenda cósmica, que é a única que funciona verdadeiramente, né, Buen? Verdade. E para terminarmos, como nós prometemos, hoje faremos mais uma oração em relação à paz. E faramos então a oração malmetana. Em nome de Allah, o benéfico, o misericordioso, graças ao Senhor do Universo que nos criou e distribuiu o amor em tribos e nações, que possamos nos conhecer, sem desprezar-nos uns aos outros. Se o inimigo se inclina para a paz, inclina-te tu também para a paz. E confia em Deus. E cheios de graça são aqueles que andam sobre a terra em humildade e quando nos dirigimos a eles, dizemos paz. Amém. Amados filhos, na força do amor incondicional, que o poder crítico da vossa verdade resplandeça a união de vossos esforços para que, alicerçados na chama da fé, possais reconhecer as grandes oportunidades de vitória e maestria rumo à vossa iluminação individual e planetária. É chegado o momento da humanidade discernir e reafirmar o comprometimento com a força do amor incondicional. Cada vez mais centrado na chama da intuição, estarei reverberando as irradiações que vos harmonizam através do alento deste novo ciclo, para que todos sejam abençoados e agraciados pelas irradiações constantes do poder, da força da união de vossas formas evolucionais, através da chama crítica que brilha em vossos corações na luz da vossa própria fé. Protagonizais neste instante sagrado, através da luz de vossa devoção e de vosso discernimento, a verdadeira mudança consciente no vosso plano tridimensional, pois tendes a grande oportunidade de reescrever a vossa nova realidade e a vossa nova história, e imbuídos pelo processo intuitivo, reafirmareis a consolidação do vosso novo caminho e estareis protagonizando a âncora deste novo ciclo, para que todos estejam reverberando o sentido da igualdade e na grande roda da vida se encontrem através da luz do eterno agora. É chegado o momento da verdadeira transformação, a transição de vossos próprios ideais e das energias de vossos pensamentos, pois as irradiações do limite, dor e sofrimento devem ser transmutadas rapidamente, para que na chama maior do amor misericórdia possais reencontrar a força da compaixão e na luz do perdão remanifestareis as energias máximas de equilíbrio de vossos corpos físico, mental e emocional. Visualizei, através de vossa chaca frontal, um grande caudal de luz verde transmitindo a toda a humanidade e aos dirigentes complementares do Brasil e do planeta. Visualizei, através de vossa chaca frontal, um grande caudal de luz verde e a esmeralda exige a todos os hospitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os doentes físicos, mentais, espirituais e astrais, que todas as forças sejam transmutadas em nome da luz, para que todos reconheçam as energias que potencializam a força do alicerce e do amor incondicional, para que juntos possais protagonizar a saúde e a plenitude, em nome da vossa própria verdade, maestria e a ascensão. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder abenço de todos os seres, reativamos os vossos chacras das mãos, para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho rumo à vossa vitória na iluminação. Que possais colocar a vossa mão direita sobre os vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no poder abenço de todos os seres, reativamos a vossa sagrada chamatrina em vossos corações, na presença do Pai e do Espírito Santo em vós, para que no poder aferra a terminação, a vontade divina, a iluminação, a sabedoria, discernimento, consciência e amor incondicional, possais reverberar a sintonia que retorna na luz do sagrado, para que juntos possais ser cada vez mais catalisadores da luz do amor e da força que traz à tona harmonia, para que na chama da autocura e na luz da abundância, possais reavivar o vosso novo coração crítico em nome da verdadeira paz. Paz que vos traz o conforto interno, a segurança alicerçada nas energias de vossas intuições e a irradiação que ergue a força motriz da vossa motivação, para que juntos possais continuar deslumbrando as irradiações ilimitadas, para que assim possais cocriar este novo ciclo a nível individual e planetário. Desaliveis a vossa frente, o plano da Terra, na chama verde da cura, dorada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, e que neste novo ciclo lunar possais reaprender a caminhar na energia da simplicidade, na força da integridade, do caráter, justiça e igualdade, amor incondicional e no respeito aos valores humanos, para que juntos possais professar a vossa luz. Retiramos neste momento membros da grande universal, derramando-se todos os vossos pensos, pazes, amor e harmonia, para que juntos possais reafirmar as energias de um novo ciclo, através da vossa vitória na iluminação. Amor e luz, eu sou o San Germain. Amor e luz, eu sou o San Germain. Fraternidade Pax Universal, entidade metafísica e livraria esotérica.